Começando a final do torneio, hein? Começou, hein? É o bolinho, melhor de cinco É o concreto de Manaus Contra um Contreto de Manaus É a final Marco de Manaus Marco de Cernani Contra o concreto de Manaus Final do torneio É o Marco de Cernani Contra o concreto de Manaus Primeira partida É o bolinho A primeira Primeira partida, hein? Eu acredito que não, Júlio Jesus Acredito que não Só é pra ser Agora a gente participou, cara Um abraço aqui pra nós 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 Estamos falando aqui No torneio Final do torneio Entre Concreto de Manaus Marcos de Cernani A partida Tá rolando a partida, hein? É chupro difícil Pois é, a gente passa na informação Mas a gente vai ver De 3 a 0 A partida A partida Joel Rio de Janeiro O Caranho Milhaç O Caranho O Caranho Você tem contato Da Caranho O Caranho O Caranho E o Chico Vai 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 A gente Ao final E o grande O Caranho 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 Olha O Caranho É muito forte Já matou Já matou Vamos ver Vamos ver É a jogada Vamos verá Vamos verá É o Concreto Ele erra Mas defende Ele erra Mas defende Muito bom Muito bom Ele é bom Era bom Me ajuda O Neryguim Tatuado Me ajuda Aqui na partida A final Esse O Neryguim Tatuado Vai me ajudar Aqui na Na final do torneio Concreto contra o Marco de Grande Aqui é Concreto de Manaus Versus o Marco de Brasília A final do torneio Aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira Quem tá falando? Neguinho tatuado Lá de Barreiras Bahia também Também né Isso aí é bom E joga muito É bom de Sinuca É o canal Sinuca do Recanto Camp Nou Torneio A decisão do torneio A final do torneio Concreto em Manaus Contra o Marco de Brasília Ao vivo Gravando aqui Ao vivo Domingo E aí É o Marco de Brasília Deixa a bola na boca Esse marco de Brasil é um perigo Homem é perigoso, homem mata muito Homem mata muito O torneio está na final O torneio está na final O torneio É É É É É É É É E ganhou o torneio É Ganhou o torneio Já está no torneio O torneio foi para a final de novo É 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 O concreto de Manaus Entendeu É É É É É É É difícil também, ele é forte, hein? É uma partida difícil. O Campino. O Campino da Guatinga, a partir do tempo marido, Brasília e Concepe de Manaus. A Rúbia. A Rúbia, a Rúbia, a Rúbia. A Rúbia. A Rúbia. A Rúbia. A Rúbia. Os Campino. A Rúbia. Muito obrigado, Lamento, mais um jogador aí, é bonitíssimo aqui, será que você abaixa um jogador de salão aí? Mano Azul, aqui do Mercado, direto no Campo de Manaus, a partida, a decisão de um torneio entre o concreto de Manaus e o Marco de Brasília. Se você consiga baixar aqui para que a luminosidade diminua. E agora, vou deixar lá para uma palavra também para uma palavra que eu vou abaixar aqui, muito tempo já. E aí, está lá embaixo. Obrigado, meu querido Sávio. É verdade, hein? Sessão aí. É jogo emprestado. É jogo difícil, jogo emprestado. Não mata, não é defende. Esse é o concreto, né? Concreto de Goiânia De Goiânia, não, de Manaus Conquete de Manaus, tem uma jogada bonita, hein? Vai deixar a bola na boca para o Márcio de Brasília Assino que é brasileira Direto Campeon É decisão É jogo pensado, é jogo demorado Olha o Márcio Márcio, com a tua bola bonita, hein Márcio Márcio Brito, é forte, mano Sempre me vindo caindo, sempre A do Minho é mano Rapaz, o Eduardo, é um milho que eu vi Entre 16 a 20 mil reais Mais ou menos por aí Não sei exato não Filmei, os jogos, acompanhei algumas, mas perdeu bastante Vai com ele Caiu Manau, sendo aqui do Recanto Aqui do Jérgio Campeon Partida Concreto de Manaus Márcio de Márcio de Brasília Ao vivo Gravando aqui Concreto de Marcos Concreto de Marcos É, desculpa, senhores Aí não dá tempo de mudar agora Concreto de Marcos Tá caindo Conjúva anterior Concreto de Marcos Concreto de Marcos Conchúva anterior Concreto de Marcos Concreto de Marcos Concreto de Marcos Concreto de Marcos Esse é o Concreto de Marcos Concreto de Marcos Vamos ver Concreto de Marcos Concreto 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 é um concreto É, adiante, eu queria ser cachê com o homem pra ele Como é que é o lugar? Estou ou estou com o freque? Bebezão, eu acho que você tem que respeitar um pouquinho mais o patarão, só isso. Está trabalhando de série aqui, o rapaz de brincadeira, o Johnny De Riz. Isso acontece. Isso acontece. É, ele arrumou o dinheiro, estou sabendo já. Olha o barulho, olha o bebezão ali pra lá. Olha o que a merda deu a cara. É brincadeira dele. É brincadeira do Brasil. Fala aí, bebezão. Vai lá. O patrão aí está em débito comigo. O patrão está em débito. Mas se me paga, eu não conheço o patrão aí. Não, alô que vem, bebezão. Não, alô que vem, bebezão. Não, alô que vem, bebezão. É, muito bom. Muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É a final, concreto. Marcos, vai ter que tirar Coelho da Castola agora. 2x0 2x0 Joelma Pink Estou vivo aqui O Márcio joga É o peitinho Marcel Souza 2x0 2x0 Estou fazendo uma entrevista com o nosso querido Concreto de Manaus É a final Do taco e da camisa autografada Nosso amigo Albim Tu fala melhor Vocês dois Nós três Meu Deus Quase etapa concreto fechar o jogo 2x0 3x0 3x0 Não Quase Foi bem jogado Ei concreto Bem jogado Não morreu Devia morrer Devia morrer 3x0 Já faz 2x0 Não consigo ganhar essa Mas eu estou acendo lá para quem? E Brasília Brasília e Bahia Final do sinuco do Recanto Direto do Camp Nou Depois dessa final Vamos tomar uma gelada Vamos lá É É É a final 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 Do torneio É a final É a final É a final É a final É, continua. Tchau, tchau. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Tem espada pra todo mundo. E tem, e tem. O progir ele vai gravar Júlio César versus o patrão. Vai ter um duelo. Devagarzinho, não chega lá, hein? É, o concreto é... Defendeu, hein? O concreto é risco, não. Defendeu, hein? Canal Sinuquia do Recanto. Dois a um com o concreto, né, patrão? É, dois a um. É, é. Dois a um com o concreto. Mas o concreto é difícil. O concreto é... Bem, 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 bem falado, né? É, mas o concreto tá duro. É, o Marcos não quer se entregar. É jogo difícil, é jogo... É brita. É brita. Se nada... Acho que não é brasileiro, mas é sucesso, hein? O Marcos é o homem mais pesado nessa mesa. O Marcos é o homem mais pesado nessa mesa. O Marcos? O Marcos? Ele treinou 24 anos nessa mesa aí. Vamos lá, Marcos. Vamos lá, gente. Vamos lá. É o Marcos. Marcos defende. Defendeu. Eu acho que não vai escapá-lo. Ganhou? Ganhou nós, não, né? Qual ganhou? Campeão? Campeão? É, campeão. Concreto de Manaus. Campeão. Concreto de Manaus, campeão aqui no torneio. Campeão. Deixa o concreto vir, vem cá. Daqui, daqui. Deixa lá atender o povo. Não vai, né? Seguro. Alô, Marcos. Alô, Marcos. Tem que ganhar o torneio do sul. E para o mundo morrer. Vamos chegar lá. Hã? O que? Valeu, Marcos. Dá um alô, Márcio Dá um alô Você é campeão Beleza, tá certo É isso aí Claro, claro Só falar com o primeiro Então, eu acho que a gente vai aplaudir Porque merece E agora estou pagando Deixa eu te dar uma palavra lá Concreto Ei, Concreto Palavrinha aqui Como é que você se sente Vindo do estado de Manaus, Amazônia Vários fãs em Brasília Ganhar esse torneio Concreto, dá a sua palavra É nóis, Concreto Tá em casa Em Brasília, cê tá em casa Cê sabe É nóis, obrigado Dá o play aqui Dá o play É o organizador, fala com ele Obrigado a todos Sou Marinaldo Mais uma vez Agradecer primeiramente A Deus Isso, verdade Prefugiar em organizar Em organizar um torneio Desse evento Verdade Ok Obrigado a todos E que Deus abençoe A todos Valeu Marinaldo É nóis Torneio do Campinou Da Sinuca Brasileira Grande campeão Taguatinga Sul 2021 Isso aí Grande campeão Concreto Concreto de Manaus É nóis Marcos Marcos Cê 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 Obrigado Dá o play Dá o play Esse aí tem que